A FIFA premiou nesta sexta-feira os melhores jogadores do ano de 2020 em uma cerimônia realizada virtualmente. O polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, conquistou o prêmio de melhor jogador. Aos 32 anos, o atacante levou o título pela primeira vez em uma disputa contra os várias vezes eleitos Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Na categoria melhor jogadora do ano, a inglesa Lucy Bronze, atualmente no Manchester City, saiu vencedora. Lucy Bronze! Lateral-direita de 29 anos, ela ganhou, na temporada passada, a Liga dos Campeões pelo Lyon. Na seleção dos 11 melhores jogadores do mundo, o goleiro brasileiro Alisson foi um dos escolhidos. O meia Thiago Alcântara, brasileiro naturalizado espanhol que está no Liverpool, também faz parte do time dos sonhos. O alemão Jurgen Klopp, do Liverpool, conquistou o prêmio de melhor técnico de 2020 pela segunda vez consecutiva. Na última temporada, o treinador levou o clube ao título do campeonato inglês após um jejum de 30 anos. O prêmio Puskas, de gol mais bonito do ano, foi para o sul-coreano Song, em uma arrancada do campo de defesa até balançar a rede adversária. O atleta do Flamengo, Jorge André Arrascaeta, concorria ao prêmio por um golaço de bicicleta contra o Ceará no último brasileiro.